Foi um projeto adaptado, porque tiveram que aproveitar a parte externa do Maracanã. Mas é um estádio muito simpático e diria assim que ali quando vi esse show do Paul McCartney no ano passado, estava passando por BH na turnê dos Titãs, é interessante porque o estádio tem um som. Então a torcida, quando se manifesta, o som que é produzido ali dentro é intimidador. É o que acontece também no Allianz Parque, quando a torcida grita, se manifesta, empurra o time, e contra o Atlético, é isso que acontece. E é isso que a gente vai ver no domingo, na final, essa torcida vai ter uma participação decisiva nesse jogo. Vai empurrar o time com toda certeza. Isso vai acontecer, pode ver, pode conferir o que vai acontecer. Então vamos para Belo Horizonte para falar com o Marcelo Laje e ver como é que está se construindo essa expectativa para a segunda partida da final. No domingo tem taça levantada na Arena do Galo. já teve decisão de Campeonato Mineiro, né? E agora já tem uma grande decisão aí de competição nacional. Xará, bom dia. Xará, bom dia para você, para o Tim e também para o Charles, para todo mundo que está acompanhando a redação. A Arena já recebeu a final do Campeonato Mineiro, mas não foi o jogo decisivo, né? Porque o jogo da volta foi no Mineirão. Então esse é a primeira finalíssima mesmo, com taça no estádio. Expectativa muito grande para que isso aconteça aqui em Belo Horizonte. E a Arena que vai estar de gramado novo, né? Porque depois daquilo que aconteceu no jogo contra o Internacional, o Atlético fez o replantio do gramado ali, de dois terços do gramado praticamente. Então tem essa expectativa também para saber como é que vai estar o gramado para essa partida. Mais de 40 mil torcedores esperados por parte do Atlético, porque 4 mil também destinados para o setor do Flamengo, ingressos esgotados. E aí a torcida do Atlético prometendo fazer uma grande festa, com mosaico, bandeiras, rolo de papel higiênico, foguetório, por parte da organização do clube, né? Então, assim, realmente tem essa pressão por parte da torcida que o Atlético tem feito como uma força, né? Já que o Atlético tem conseguido bons resultados, principalmente quando a gente fala em mata-mata, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil. Dos sete jogos de mata-mata em que o Atlético fez dentro de casa, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil, em quatro desses jogos o Atlético conseguiu pelo menos fazer o 2x0, que seria o placar que levaria ali, dois gols de diferença pelo menos, que levaria esse jogo para decisão por pênaltis, né? E em mais um jogo o Atlético acabou vencendo por 2x1, que foi contra o Vasco, então pelo menos fez os dois gols, mas acabou tomando um gol e aí ficaria um gol de diferença, título, resultado que daria o título para o Flamengo. Falando sobre o time, Barreto, Atlético treina hoje à tarde, ainda tem mais um treino amanhã. E tem uma curiosidade que a gente está num fim de temporada e o Milito tem praticamente todo o elenco à disposição para essa partida. Não poderá jogar Davidson em Fausto Vera, mas não por questão de departamento médico nem suspensão, mas por uma questão de regulamento da CBF, da Copa do Brasil, né? Que não permite que jogadores que atuaram por outros clubes joguem por outro clube, né? O Davidson jogou pelo Cuiabá e o Fausto Vera jogou pelo Corinthians. E aí tem o Cadu, que esse sim sofreu uma lesão ligamentar e está fora dessa partida. De resto, o Milito tem praticamente, então, todo o elenco à disposição. E eu tenho que fazer aqui uma confissão para vocês aqui, que eu estou com um pouco de vergonha do Tim, sabe, cara? Eu estou com um pouco de vergonha do Tim Vickery, porque antes do último jogo, do primeiro jogo da final, né? A gente estava falando sobre o posicionamento do Atlético em campo, como que o Atlético deveria entrar. Aí eu falei que apostava com aquela dobra de Arana e Rubens do lado esquerdo. Essa parte eu acertei. Aí eu falei, eu acho que o Atlético vai amarrar o jogo. Não acertei nessa aí. O Atlético foi lá, foi para cima, tentou abrir os espaços ali e acaba que o time do Felipe Luiz ganhou ali na parte tática, na parte técnica do time do Milito. E o Tim Vickery já tinha feito um alerta. Falou, Marcelo, mas como é que ele vai resolver o lado direito com o elenco ali? O Scarpa joga muito avançado. Eu falei, mas Tim, o Scarpa tem ajudado na marcação e tudo mais. E quando a gente pega os gols que o Atlético tomou nesse primeiro jogo da final, o primeiro gol, o Michael, tem um papel decisivo do lado esquerdo ali, do ataque do Flamengo, do lado direito do Atlético, que é o lado ali do elenco também, o lado do Scarpa, né? O Atlético acaba terminando esse gol. Com o rebote que foi gerado por esse lado direito, o Arrascaeta faz o gol. O segundo gol foi do lado direito, mas quem estava dando condição era o elenco. E o terceiro gol ali totalmente do lado esquerdo do ataque do Flamengo, o lado direito da defesa do Atlético. Então, assim, Tim, todo o meu reconhecimento e humildade aqui nesse momento, porque tem que reconhecer a experiência. É porque aqui a gente sempre fala da ideia de prever o passado com medo de errar. O futuro realmente nos reserva essas surpresas. Mas eu acho, Chará, falando sério agora, que a dúvida se mantém. Ela talvez só mude agora de lado. O Atlético, a gente não tem muito... Acho que a gente não tem muita dúvida no fato de que o Atlético vai tentar imprensar o Flamengo no seu campo de defesa. Vai tentar ser ofensivo, marcar saída de bola, enfim. O Milito vai encontrar suas estratégias para buscar o gol o mais cedo possível, para que possa incendiar a torcida e manter o Atlético na parada. Mas como é que o Felipe Luiz reage a isso? Primeiro que é um treinador de trabalho muito recente. O que ele tem indicado para a gente até agora é que ele gosta muito de preparar o seu time de acordo com a leitura que faz do adversário. Não é aquele time que entra para jogar sempre do seu jeito, independentemente de quem vai enfrentar. Agora tem um a mais aí. Não é só a leitura do adversário. É o adversário nessa situação específica. Que tipo de vantagem o Felipe Luiz pode estar se preparando para levar? Imagino que ele vai querer marcar um gol cedo. Ele também. E aí podemos ter um jogo tão aberto quanto foi o do Maracanã. O que seria maravilhoso. Sim, sim. Uma final com dois jogos abertos seria realmente algo muito interessante de se acompanhar. Foi muito aberto. Eu estava lá no jogo domingo. O campo era enorme, né? O campo era muito, muito grande. Mas isso significa que na sua visão esse jogo aberto teve falhas também? Deixou falhas na marcação? Sim, sim. Como o Marcelo estava falando semana passada, o retrospectivo nos últimos grandes jogos, né? De copos, de Atlético defensivamente, não estava levando muito gol. Eu acho que domingo passado as deficiências defensivas de Atlético ficaram muito evidentes. Time muito espalhado. Eu lembro o time de Milito Argentinos Juniors. Sim, um campo muito pequeno lá onde joga Argentinos Juniors. Mas perdeu por azar contra o Fluminense na Libertadores. Mas a impressão sempre que Atlético estava... Que a Argentinos Juniors e o Milito estavam querendo botar mais jogador ao redor da bola do que o adversário. Domingo, o time tão espalhado, você tem alas que eu achava muito periferais do jogo, né? Escapa não defendendo, mas ofensivamente não oferecendo grande coisa e abrindo o time. Arana, talvez, não muito confortável na função de jogar um pouco por dentro. Então, eu acho que é um time encaradamente aberto. Marcelo, como você imagina que o Milito vai... Vê lá, hein? Vê lá que você vai responder. Tentativas de prever jogo. Às vezes, as coisas acontecem como a gente estava pensando. Às vezes, não. Isso é tudo válido. Como você imagina que no domingo Milito vai... Porque ele precisa buscar um equilíbrio. Ele não pode cometer suicídio. Como ele vai equilibrar a necessidade de ganhar pelo menos dois gols com outra necessidade de não levar. Como ele vai achar esse ponto de equilíbrio? Vamos lá, Tim. Tomara que dessa vez eu acerte. Acho que a primeira coisa que a gente deve ver é uma mudança de escalação. Porque quando o Arana faz a dobra com o Rubens no jogo contra o Vasco aqui em BH, deu muito certo. mas depois disso a gente viu no próprio jogo contra o Vasco no jogo da volta o Atlético já não conseguiu produzir muito e no jogo contra o Flamengo quando ele coloca essa escalação com o Rubens e Arana definitivamente o 3x1 para o Flamengo tem muito a dizer. Acho que a primeira coisa que a gente deve observar é um Arana voltando para o lado esquerdo ali, para a lateral esquerda. O Rubens no último jogo contra o Atlético Goianiense não fez uma boa partida tanto que foi substituído e o Arana entrou no jogo o Arana entrou no segundo tempo ele vai ter uma opção de colocar o Zarate o Zarate voltou contra o Flamengo também igual uma minutagem contra o Atlético Goianiense então ele pode ter essa mobilidade no meio de campo quem sabe ali o Alan Franco jogando com o Zarate e acho que a mudança que a gente pode ver também é o Kardec Kardec que fez o gol que deu essa sobrevida ao Atlético que deu a esperança para o torcedor atleticano no jogo de ida o Kardec se entra ele tem uma função um pouco parecida com a do Daverson ele se torna aquele homem de referência no ataque o Hulk deixa de ser esse último homem ali o primeiro homem do ataque aquele cara que fica de costas para o gol o Hulk joga um pouco mais de frente para o gol então ele tem essas opções o Milito começa a ter mais opções do que foi o primeiro jogo principalmente o Bernardo também está de volta o Bernardo foi titular no jogo contra o Atlético Goianiense acho difícil começar jogando mas se torna como uma opção principalmente se o Atlético precisar ali construir o placar no segundo tempo ou tiver ainda nessa desvantagem com o título indo para o Flamengo eu vejo mais no sentido dele dessa povoada no meio de campo porque mesmo se ele colocar o Alan Kardec o Hulk no meio de campo um pouco mais recuado não chega a ser um meia de fato mas um pouco mais recuado jogando de frente para o ataque acho que o Milito começa a ganhar de volta um meio de campo dois momentos interessantes eu não estava no Maracanã mas assisti a partida na minha casa domingo passado e fiquei surpreso exatamente com isso da facilidade entre aspas que o Flamengo teve para marcar três gols sendo que o Atlético vinha não entendi de uma tarefa igualmente difícil que foi segurar o River Plate lá em Buenos Aires e segurou 0x0 se classificou foi para a final contra o Botafogo então apareceu um outro time Marcelo quero incluir você nessa reflexão me pareceu um Atlético muito diferente daquele que a gente viu contra o River claro era um outro jogo era uma outra equipe claro e no primeiro tempo de fato o Flamengo teve completamente controle da partida no segundo tempo o Atlético voltou diferente o Milito mexeu tanto é que conseguiu o gol o Alan Kardec anotou esse gol e recolocou o Atlético na disputa porque um placar de 3x0 é muito diferente quase um segundo é 2x0 é um placar não é tão difícil de reverter agora 3x0 você começar com menos 3 uma partida é desanimador mas então eu queria que você falasse um pouco ele começou a partida se eu não me engano no esquema agora eu vou acertar não vou falar 4x333 não viu agora acerto ele começou no 4x4-2 e acho que esses dois lá na frente que era o Hulk e o Paulinho que formaram a dupla eles favoreceram a saída de bola do Flamengo e essa área de bola foi vital para os dois primeiros gols do Flamengo isso a imprensa falou bastante se falou aqui no redação bastante também então eu queria que você relembrasse aqui retomasse aqui para a gente no redação as mudanças que o Milito fez no segundo tempo da partida do último domingo e que de fato recolocaram o Atlético na disputa ele só mexeu faltando 22 minutos ele deixou aí entrou o Alisson e o Zarate e mudou o time eu acho que o Alisson é um talento Marcelo qual é a condição física dele no momento ele estava ele estava lesionado o Alisson não está 100% está 100% foi titular agora contra o Atlético e entra o Alan Kardec também porque quando o Alisson entra na ponta direita ele joga o Scarpa para o lado esquerdo e aí ele coloca o Alan Kardec no lugar do Scarpa o Scarpa sai nesse primeiro jogo contra o Flamengo ainda e o Alan Kardec que entra ali e acaba fazendo esse gol mas o Alisson está 100% e o Zarate ganhou essa minutagem a impressão eu estava no Maracanã nesse primeiro jogo a impressão que eu tive foi que o Milito tentou um pouco surpreender o Felipe Luiz não deixando o time tão amarrado tão recuado porque por exemplo contra o River Plate o Atlético foi para não tomar 3 gols o Atlético foi para garantir o placar e aí obrigou o River Plate a jogar muito na bola alçada jogou muito na bola levantada na área e aí contra o Flamengo a impressão é que ele tenta não ficar tão recuado que ele tenta surpreender um pouco mais o Felipe Luiz e aí o Felipe Luiz em uma das suas bases da equipe que é essa marcação um pouco mais agressiva de tomada de bola um pouco mais adiante não esperar muito o jogo chegar na defesa leva melhor nessa aí porque quando tem a roubada de bola o Gerson construindo jogada e passando rapidamente para os jogadores do Flamengo da frente levou essa vantagem que o Atlético acabou tomando do Flamengo por 3x1 infelizmente eu não encontrei com o Marcelo lá domingo passado mas eu estava assistindo o jogo ao lado de Mansur que estava vestindo uma camisa que falou estava escrito lá hoje não posso tem futebol é a camisa que ele usa todo dia a camisa está até meio puída agora fica muito difícil a gente imaginar pela mudança que houve dentro da primeira partida e pela necessidade do Atlético que não surge essa figura do terceiro atacante de um centroavante enfiado entre Hulk e Paulinho mas não necessariamente é o Allan Kardec o autor do gol que dá esperança ao Galo tem essa possibilidade do Vargas também tem a possibilidade do Vargas mas o Vargas foi titular contra o Atlético guianiense e o Kardec que fez o primeiro gol dele na temporada contra o Flamengo nesse jogo e o Kardec entrou durante o jogo contra o Atlético guianiense então pode ser um sinal pelo menos de minutagem para que ele sirva como uma opção mais efetiva para o Milito é difícil a gente conseguir entender qual vai ser se vai usar o Vargas se vai mudar o Scarpa de lado se entra com o Alisson que entrou muito bem na partida nesse primeiro jogo contra o Flamengo então assim o Milito tem as opções o elenco está completo nesse momento na mão dele mas a melhor versão do Atlético aparentemente é com esse centroavante deixando um pouco mais o alívio para o Hulk do Hulk ficar ali de costas para a zaga porque o Hulk sofre muitas faltas quando ele tenta fazer esse trabalho de pivô porque ele tenta prender a bola ele fica muito nervoso quando o juiz não marca a falta contra ele nesse momento que ele prende a bola ali então a melhor versão do Atlético aparentemente é com esse centroavante realmente deixando essa liberdade do Hulk não ficar ali preso de costas para a defesa Barreto bom e tudo isso é na linha mais mundana das escalações da preparação e tal e tem aquele lado que realmente importa no futebol que é o lado místico e o torcedor do Atlético curte um eu acredito e na Copa do Brasil ele tem lembranças muito concretas muito palpáveis de uma virada aliás foram duas na mesma competição só que em uma delas exatamente contra o Flamengo o Flamengo chegou a ter um 3x0 de vantagem nesse confronto porque o primeiro jogo foi 2 2x0 aí o Flamengo abre o placar no jogo de volta o que obriga o Atlético a vencer por 3 gols de diferença porque nessa época tinha o critério do gol fora de casa então fazer o 3x1 não adiantaria aí o Atlético vai lá se não me engano o Luan faz o último gol isso? esse aí o menino maluquinho deixa a torcida malucona com esse gol que ele faz do 4x1 e o Atlético repete a dose com o Corinthians é o Corinthians foi antes o Corinthians foi na fase anterior foi nas quartas de final e o Flamengo na semi é uma lembrança de 10 anos porque foi justamente em 2014 que o Atlético conseguiu essa virada contra o Flamengo é diferente dessa vez porque se dessa vez o Atlético toma um gol é mais óbvio é mais fácil fazer 3 gols do que fazer 4 gols por causa do gol qualificado fora de casa então esse cenário pode não se repetir nesse momento o Atlético desde 2013 vem com o grito do eu acredito em 2014 foi repetido esse grito do eu acredito e em 21 ali o eu acredito apareceu novamente mas era uma situação muito diferente porque era o Atlético atropelando na temporada campeão brasileiro com folga uma Copa do Brasil também que o Atlético faz 4 gols no Atlético Paranaense na final dentro de casa e aí quando o Allan Kardec faz o gol no Maracanã a torcida presente no Maraca entoou eu acredito novamente então assim deu uma ressurgida nessa esperança e tanto que no final do jogo ali os próprios jogadores continuam um pouco em campo para fazer essa saudação para a torcida e reconhecendo o eu acredito com uma força para trazer para esse jogo da volta agora isso é uma coisa que está lá atrás que serve para alimentar o torcedor e tudo mais acho que para esse jogo especificamente o Atlético tem que se apegar nesse retrospecto recente de mata-mata que foi o jogo contra o Fluminense que perdeu por 1x0 e precisava ganhar de 2x0 ganhou de 2x0 no jogo contra o São Paulo que era para conseguir amarrar dentro de casa amarrou o jogo dentro de casa ficou no 0x0 contra o CRB aí é outro patamar de jogo obviamente outro patamar de adversário mas o Atlético empata em 2x2 e no jogo da volta faz um 3x0 aqui fazer da arena a sua força nesse momento que o Atlético tem mostrado realmente essa força dentro da arena e acho que dentro da arena nos mata-matas porque o Atlético tem dois posicionamentos de equipe uma equipe no Campeonato Brasileiro e uma equipe nas Copas então se apegar nesse retrospecto recente realmente que o Atlético tem mostrado quando precisou fazer esses gols Barreto eu estava no Mineirão quando conseguiu revetar uma desvantagem ganhar Libertadores 2013 contra a Olímpia o ambiente dentro do estádio emocionalmente carregado um dos mais fortes que eu lembro da minha vida o que vai ser no domingo num estádio moderno mais compacto especialmente Atlético marcando o primeiro gol caraca vai ser muito muito forte e fora que agora a gente está falando também de uma rivalidade nacional daquela que muita gente considera a maior rivalidade interestadual do país muita coisa envolvida no confronto entre o Atlético Mineiro e o Flamengo que vem desde lá dos anos 80 e passa por esse por esse momento que a gente que a gente já citou e se o Atlético acredita no poder de reação do time esse grito nasce da defesa do Vitor o Marcelo já estava rolando 2013 não, 2013 inteira a temporada inteira foi o Eu Acredito assim desde a das oitavas de final realmente ali da Libertadores foi 2013 inteira já a gente acompanhava o Eu Acredito pela parte da torcida do Atlético e se não tivesse surgido em 12 ainda porque o Atlético em 2012 faz uma campanha muito forte no primeiro turno no campeonato brasileiro mas o Eu Acredito ele bate o martelo ali em 2013 e se o torcedor do Atlético acredita o do Flamengo acredita no Gabigol já mostramos aqui o desempenho impressionante que ele tem em finais e aumenta um pouco o clima de poder ser a última final de Gabigol pelo Flamengo por causa de uma postagem que ele fez com uma referência ao documentário do Michael Jordan que se chama The Last Dance ou A Última Dança que é justamente uma expressão para marcar a despedida para marcar enfim e o Gabigol usa essa expressão agora nas suas redes sociais faz ou para ter uma posição para negociar pode ser pode ser faz parte hoje da nossa função interpretar texto de mídia social e olha que nem sempre é do próprio jogador às vezes é da mulher do jogador alguém da família a gente fica aí procurando procurando os indícios mas está incluído no jogo as redes sociais hoje se incluíram nisso na negociação no debate totalmente acho que em tudo no debate no comportamento do jogador veja o que acontece na política hoje em dia mas no futebol especificamente a cultura do futebol hoje está muito influenciada pelo que se diz nas redes sociais pelo que repercute pelo que cria o tal do engajamento agora numa negociação o Gabigol tem de novo talvez um bom lugar para as conversas a gente estava falando sexta-feira passada oportunidade para ele e aí a resposta dele essa imagem talvez dependendo do que acontecer no próximo domingo ele vai com ainda mais motivos para dizer isso aí quem está com o trunfo para a diretoria do Flamengo não só para a torcida para a diretoria o trunfo muda de lugar né Charles bom pela participação no redação de hoje na semana que vem a gente cobra as previsões que ele fez e vê aí o que que realmente aconteceu o que aconteceu